Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês aqui no canal Fiat Doblô Ano 2011, vou fazer a substituição do radiador do ar quente Completo, radiador e tubo Porque o tubo tá corroído, vou mostrar pra vocês aqui Tá com corrosão no tubo ali, ó Já vou trocar completo Aqui tá o Mopá, original Agora vou iniciar a desmontagem, como sempre Vou começar pelo console central Depois volante e airbag Fica comigo até o final E eu lancei um vídeo aí também a respeito desse carro aqui Sobre o compressor Dá um confere aí que você vai ver E é importante Tá sempre atenado nas notícias, beleza? Vou iniciar a desmontagem e depois eu volto Com a parte aqui já desmontada Galera, olha só, já removi o volante Proteção do volante Console central, difusor E o rádio, olha só isso aqui galera Não gosto de falar de trabalho de ninguém Mas isso aqui me deu um pouco de trabalho Fiquei até com medo de tirar isso aqui Por isso fiz um vídeo antes Pra... Que tava no lugar Pra não ter erro, né? Talvez a pessoa que instalou Aí apresenta algum problema Vai dizer que foi depois que mexeu Essa bolsa de airbag Deu um pouco de trabalho Recomendo quando for tirar ela Pelos furinhos lá que mostram Eu uso uma torx Torx 20 ou 25 De preferência 25 Na hora que você engatar ela Ela já vai acionar a travinha Deu trabalho pra tirar E aqui também Depois que você desmontar tudo Os parafusos embaixo Ali em cima Aqui E aqui Tem esses Philips aqui Aqui dentro não tem nada Aqui embaixo tem um aqui, olha Philips aqui Já tá solto Solta esse 10zinho aqui, olha Aqui é o airbag Você vai soltar esses dois parafusos aqui E desencaixar ele Desencaixando ele Você tem acesso a esses dois Philips Que é o que tá segurando aqui, olha Só isso que tá segurando, beleza? Agora eu vou soltar ele Remover o tablier Pra ter acesso a barra de fixação E a caixa evaporadora E aqui, galera Removir o tablier Esse aqui deu trabalho, hein? Esse cara tem Instalação do som Negócio de TV Misericórdia E aí tá o tablier Tablier Agora eu soltei essa barra de fixação E tenho acesso a caixa evaporadora Vou removê-la e fazer a substituição do radiador Olha só, pessoal Meu Deus Olha isso, cara Eu vou remover aqui Galera, olha só Já removi a caixa evaporadora Minha câmera não é top Logo vai ter melhores imagens pra vocês Por enquanto Vamos fazendo o melhor com o que tem Tá bom? Aqui já removi a caixa evaporadora Olha só Aqui, ó Radiador Eu falei para o cliente Que o ideal seria fazer a substituição Do radiador por completo Aqui tem a opção de trocar só o radiador Só que devido a essa corrosão aqui, ó Tá vendo aqui a corrosão? Devido a essa corrosão Eu falei para ele O ideal é trocar completo Tá aqui Completo Original também Mopar Comprei o original Vou trocar agora para o cliente Substituição é muito simples Não precisa abrir a caixa Só Se você não tiver cuidado Você vai abrir ela Qual que é o macete aqui, galera? Você folga Para os canos ficarem móveis Olha só Com o cano móvel Você consegue Fazer o movimento Calma aí Com o cano móvel Você consegue Levantar aqui E descer Ele vai encaixar daqui Vou encaixar aqui Depois eu mostro para vocês Porque com a mão só Eu não consigo Filmar e montar Ao mesmo tempo Esse aqui é o segredo Tá vendo? Você deixa ele móvel Aí Passa daqui Volta ele para o lugarzinho dele Aqui, ó Cada um no seu devido lugar Agora eu vou Parafusar E depois aperto aqui Tá bom? Galera, olha só O tablier já está no lugar Estava aqui Organizando esses fios aqui Passando E na correria Eu não filmei Antes de colocar o tablier E depois Só que Como já está montado Estou mostrando para vocês aqui Tablier fixado Tudo certinho Agora eu vou conectar Isso aqui Olha só a instalação Desse rádio aqui Então estou colocando Do mesmo jeito que estava Não modifiquei nada Deu trabalho demais Para passar esses fios aqui Por baixo, ó Tem que ajustar Isso aqui ainda Depois travar Isso aqui Que é Um negócio de Receptor de TV digital Tem que encaixar Travar ali também Dar os acabamentos Finais agora Beleza? Enquanto isso Já vou fazer o vácuo Enquanto está fazendo o vácuo Eu vou finalizando aqui dentro Tem que entregar esse carro ainda hoje Galera E é isso aí, galera Mais um serviço finalizado Painel todo montado Rádio ligado Ar-condicionado Funcionando Colocar o termômetro aqui Colocar o termômetro Agora vamos ver Quantos graus vai chegar aqui Já estou sentindo bem gelado Aqui Bem climatizado Vou mostrar para vocês lá Na frente A parte foi feita Desmontada O carro está em funcionamento Daqui a pouco Daqui a pouco O cliente vem buscar Agora eu vou desligar O ar-condicionado As pressões trabalhando Perfeitamente Baixa Linha de alta Perfeitamente Vou desligar o ar E agora testar A parte do arrefecimento Agora pronto Mais um serviço Finalizado com sucesso Tudo montado Ar-condicionado Em terço Ventoinha Pela temperatura Do motor Já disparou Agora vamos ver A temperatura interna Galera E olha só Aqui a temperatura A tendência É só cair Já está 8.7 Caindo Esse carro Lembrando que foi feito Só carga de gás Então confere no canal E tem bastante conteúdo Tem um vídeo no canal Sobre o que aconteceu Com esse carro aqui A legenda é Perdi de ganhar Mais de mil reais Por ser honesto Então confere lá Que você vai se identificar Beleza? Se você gostou Está gostando dos conteúdos Já se inscreve Deixe seu like aí Porque é muito importante Tenho bastante novidades Para vocês Para trazer para o canal Bastante mesmo Inclusive vou investir No canal Nas redes sociais Pode esperar Que vai ter bastante Coisas boas aí Beleza? Qualquer dúvida Qualquer sugestão Crítica também Só deixar aí nos comentários Que eu vou ver Beleza? Tamo junto Valeu! Tchau!